Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Ronaldo na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês nesse vídeo algo muito triste, tá? Algo que os outros canais não divulgaram, então eu falei, não gente, eu tenho que divulgar porque as pessoas precisam saber, né, de que nós somos vulneráveis, nós, hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos estar lá com o papai do céu, né? E infelizmente o músico perdeu a sua vida, uma pessoa que era muito importante, principalmente pra região dele, de Minas Gerais, né? E eu só fiquei sabendo dessa história realmente porque eu acompanho o Sérgio Reis, acompanho o Amado Batista e em uma das postagens do Amado Batista eu vi ele tocando nesse assunto, né, porque somos mineiros, então a gente acaba ficando sabendo, né, dessas histórias todas e o Amado Batista, né, comentou sobre o que nós somos, né, nós não somos nada realmente, hoje nós estamos aqui e amanhã, né, já damos um adeus a esse planeta, a esse momento, né, que Deus nos permitiu viver. Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, tá? E vou aproveitar e vou também recomendar o canal da Cleoloiola, da Fotex, vou deixar o link do canal dela aí de baixo e vamos então ao assunto, vocês vão entender exatamente o que aconteceu. Infelizmente, não é coisa boa. Olha isso, meninas! Bem, vamos então direto ao assunto, né, infelizmente a notícia trágica, músico morre após sofrer um infarto fulminante durante live. José Carlos Leal Madureira participava de show da banda CLM quando caiu no chão no meio da exocução de uma música. O músico José Carlos Leal Madureira morreu após sofrer infarto fulminante durante uma live realizada no último sábado. O artista participava de um show da banda, a banda que se chama CLM de São Francisco, no interior de Minas, quando passou mal no meio de uma música e caiu no chão. Ele foi prontamente socorrido, as informações dadas à imprensa no sul de Minas. Na banda tinha dois ex-socorristas do SAMU e a filha de um dos integrantes também estava lá e era enfermeira. O SAMU levou José Carlos para o hospital, mas já não tinha o que fazer. Estávamos todos muito tristes. Ele era um grande homem, muito humilde, uma pessoa maravilhosa, lamentou Eduardo, né? O Eduardo que é um dos membros da banda e que ajudou a organizar esse evento. O show foi idealizado por Eduardo José Carlos em julho desse ano. Eles pretendiam relembrar os sucessos da banda CLM que fez sucesso na cidade na década de 90. O José Carlos ficou muito animado, conseguimos reunir todo o pessoal e a banda começou a ensaiar. Inicialmente a live seria em agosto, mas acabou sendo ateada. Estavam todos muito felizes, contou Eduardo. Eduardo disse ainda que ele só descobriu que José Carlos sofria de problemas cardíacos após um infarto e que tinha colocado um Marco Passo. Disseram que há 30 dias ele foi a Brasília fazer exames, conferir tudo. Pelo que eu ouvi, não parece ter sido problemas com o Marco Passo. Foi uma fatalidade, disse Eduardo. Gente, eu fico muito triste quando eu... Tenho que passar essas notícias pra vocês? Por quê? Primeiro, ninguém gosta de passar notícias de pessoas que perderam suas vidas, né? Pra vocês terem uma ideia, nem a grande parte dos canais, eles gostam de noticiar coisas boas, né? E tem o Ronaldo aqui que sempre traz a notícia pra vocês, notícias que outros canais não trazem. Por não gostar dessa coisa negativa, que realmente é uma energia negativa quando a gente tem que ouvir que alguém perdeu a vida. Mas isso é mais um exemplo de que nós não somos nada. Nós estamos aqui nesse mundo passando, e é uma passagem muito rápida. Então o que eu quero dizer com isso? Viva a sua vida como se não existisse um amanhã. Claro, com moderação, com amor ao próximo. Ame a sua família. Tenha um carinho pelos seus familiares. As pessoas próximas, aquelas pessoas que realmente valem a pena. Esses são os grandes motivos da vida. Estamos felizes. Muitos de nós, às vezes, perdemos o nosso tempo com brigas, às vezes até entre família, né? Damos, às vezes, espaço e atenção pra pessoas, às vezes, que nem gostam da gente. Mas aquelas pessoas que realmente valem a pena, que é a nossa família, que são aquelas pessoas que você pode contar quando você passar por algum problema. A gente deixa essas pessoas de lado, às vezes. Isso é muito triste, realmente. Eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem de conforto pra família. E, mais uma vez, viva a sua vida enquanto você tem saúde, enquanto você consegue se cuidar sem precisar da ajuda dos outros. Infelizmente, essa é a vida. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Não tem como mudarmos tudo a permissão de Deus, realmente. Mas é isso, gente. Deixem aí nos comentários um grande abraço pra vocês. Eu vou deixar agora a minha música. Eu gravei uma música e tô querendo virar artista também. Isso é também uma homenagem a esse cantor, a esse instrumentista que eu acabei de falar, né? Porque não existe nada melhor do que música pra confortar os nossos corações, não é isso? Então, ouça e deixe o seu comentário. Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de vazio aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei Meu amor Meu amor Meu amor Meus anos do seu lado eu aí fiquei Meus anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim I wish you here by my side Asas pra voar precisamos conversar Você sabe que Deus falo comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar Você não está aqui comigo I'm listening to you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side